Senhor presidente, eleito deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados presentes, estamos abrindo mais uma nova legislatura no expediente final. Primeiro, cabe alertar aos parlamentares que aqui estão chegando que há um livro de inscrição para se discutir no expediente final. Esse livro abre às 13 horas e se faz fila para assiná-lo e não pode ficar na fila nenhum obsessor de deputado, só o próprio deputado. E o obsessor eu não errei, falei propositadamente. Caso já tenham três na fila, pode-se abrir o livro antes de uma hora. E a chamada agora guarda as assinaturas apostas segundo a ordem de chegada. Eu fui o primeiro, o deputado Renan Ferreirinha foi o segundo, Márcio Pacheco o terceiro e o Alexandre foi o quarto. A partir daí eu não vi mais. Bom, e como todo início de legislatura, eu venho aqui colocar quais são as metas do meu mandato. Porque acho que a gente não pode começar sem ter um caminho previamente definido. E as metas que eu chamo compromissos do meu mandato parlamentar, deputada Lucinha. Eu fiz questão de antes das eleições registrar no cartório do sexto ofício. Então não estou criando as metas agora. Foram os compromissos que eu assumi com a população fluminense ao longo da minha campanha. E aí queria que todos tivessem ciência. Compromissos do mandato do deputado estadual Luiz Paulo, considerando a necessidade de dar transparência ao mandato parlamentar. A necessidade de dar segurança ao eleitor sobre o caráter do mandato a ser exercido. O compromisso do mandato com as principais necessidades do cidadão do Estado do Rio de Janeiro, assumo com o eleitor fluminense os compromissos abaixo relacionados para o mandato a iniciar-se em 1º de veleiro de 2019. Por via de consequência, já teve início. Um, lutar efetivamente para que sejamos uma república federativa, com os poderes legislativo, executivo e judiciário, independente e harmônicos entre si. Este primeiro compromisso, deputada Lucinha, foi que balizou a nossa decisão de ter votado no social-democrata André Siciliano. Dois, lutar permanentemente pelo desenvolvimento econômico e social, contra preconceitos de qualquer espécie, pela redução das desigualdades sociais e regionais, para termos um Brasil e um Estado do Rio de Janeiro soberano, com uma sociedade justa, solidária e com plena liberdade. Três, lutar por um Estado que não seja mínimo nem máximo, e sim um Estado necessário, eficiente, eficaz e capaz de garantir, com universalidade, políticas públicas, como educação, saúde e segurança, além da cultura, essencial para o avanço da sociedade, tendo no teatro municipal e sua preservação um grande símbolo. Quatro, lutar para que o cidadão tenha garantido seus direitos civis. Cinco, cumprir fielmente os deveres do parlamentar e fiscalizar o poder executivo em suas receitas e despesas através da lei orçamentária. Legislar com independência, em benefício da população fluminense, e com foco nas políticas públicas, de interesse da sociedade, além de apreciar, melhorando ou rejeitando projetos oriundos, principalmente do poder executivo. C, servir de canal de mediação entre as demandas populares e os diferentes poderes, com a ótica dos menos favorecidos. D, usar os meios de comunicação internos e externos, para expressar opinião sobre as questões essenciais ao nosso país, Estado ou município. Presidente, falta pouco e seu relógio está adiantado. Seis, fiscalizar rigorosamente o poder executivo no que toca a arrecadação dos recursos e despesas derivadas e também ao seu uso correto nas políticas de competência do Estado. Sete, fiscalizar rigorosamente as ações do poder executivo no que toca as renúncias e isenções fiscais e redução de alíquotas tributárias, bem como a sonegação fiscal e os aumentos expressivos da carga tributária, ajudando o Estado a sair da crise econômica, financeira, ética, moral e de gestão. Oito, defender intransigentemente o consumidor, não permitindo que seja expoliado pela iniciativa privada ou pelo próprio poder público. Nove, são só dez, senhor presidente, defender os servidores no entendimento de que são a base de um bom serviço público, incluindo as funções de Estado. E, finalmente, senhor presidente, dez. Para concluir, usar, através do mandato, recursos à justiça, de forma a garantir a boa e justa prestação de serviços. Em 3 de outubro de 2018, assinado o deputado Luiz Paulo, registrado em cartório do sexto ofício. Então, esta, senhor presidente, será a minha Bíblia, escrita pelas minhas mãos, mas seguramente ungida por inspiração divina. Muito obrigado, senhor.